O vento é que o churador é o microfone, mas trabalhar com jovens precisa ter tranquilidade, precisa ter dinâmica, disposição, e o pastor tem implantado o espaço. Eu tenho muito orgulho de ser o pastor, da nossa liderança das virtudes. O pastor tem a palavra do Senhor por sua vida, que está em salvo. O capítulo 91 diz assim, o capítulo 91 diz assim, o capítulo 1, Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do impotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e em Ele confiará. O pastor, eu continuo confiando nas mãos do Senhor, que o Senhor tem grandes coisas na sua vida, e essa juventude linda que o Senhor tem ajudado, tem contribuído orientado, que a igreja possa orar, continuar dando sabedoria esse pastor, nos dando motivação para trabalhar. Eu só queria te dar um abraço, em nome do Senhor e do Senhor. Amém? Amém, igreja? Amém!